A seguir, programa Clique Noite, oferecimento Porto Seguro. A seguir, programa Clique Noite, hoje aqui no Espaço Ui, a gente acompanha a festa de 20 anos do Baby Jardim. E ao meu lado, Luiz Américo, apresentando toda a família. O show do Daniel já começou, vocês têm as imagens e a casa completamente lotada desse espaço lindo que vocês têm, que é o mais recente adquirido pelo grupo. Luiz, parabéns. A gente sabe que é uma noite de grande emoção, porque 20 anos são 20 anos, né Luiz? Muitos obstáculos. 20 anos é uma data que realmente, em coincidência ou não, eu acabei conhecendo o Daniel, o empresário dele, o Triel. Meu, os caras são de um coração. E eles estão fazendo 30 anos, o Daniel está fazendo 30 anos de carreira. Sim, 30 anos de carreira e 19 a 20 solo, carreira solo. Exatamente. Então isso é uma coisa que, quando eu peguei ali, falei, meu, é ele. Ele é uma pessoa muito boa, de um coração muito bom. Sem dúvida. Agora eu vou falar um pouquinho do restaurante, que foi o início de tudo, de todo o processo. A gente conversa com pessoas que conhecem a família, a sua família, o seu papai, o seu Américo, a mais sempre, e conta histórias de quando vocês ainda tinham quitanda. Vocês acham que nasceram de berço de ouro? Muito pelo contrário. O que tem, tem por um motivo de muito trabalho. Então a história de vocês é uma história linda, porque mostra que quem trabalha sério, se trabalha com foco, determinação, com vontade, chega aonde quer. Edmil, olha, nós conhecemos muitos anos. Vocês sabem a nossa história, e um pouco da nossa história vocês têm aí hoje com esse homem aqui, que é uma pessoa muito boa. E além de um excelente profissional. Agora eu quero falar assim para vocês, tudo tem porquê. É como nós falamos, assim, nós temos que estar junto, junto com a nossa equipe, os colaboradores, buscando sempre os objetivos, e estar sempre trabalhando. Eu falo, meus irmãos, a gente sempre está discutindo. Toda noite, você é prova disso, nós sentamos, batemos diversos assuntos, papo, diversos assuntos. Isso, uma hora da manhã. É. Até umas três. É isso mesmo. Quantas vezes, Edmil. Então, é ali que acontecem as coisas, é ali que começa a acontecer tudo o que está sendo realizado hoje, nesse momento, nesses 20 anos. Agora, o que é ter um restaurante que é referência no ABC, com certeza, e também em São Paulo? Muita gente de São Paulo vem para o ABC para comer no Baby, porque é considerado um dos melhores de toda São Paulo. Eu acho assim, Edmil. O que é, por que é isso? Hoje é tudo, tudo por uma equipe que nós trabalhamos. E hoje temos assim, sempre buscando a culinária. Eu fiz uma viagem agora, gastronômica, para o América aqui. Fiquei para o Chile, fui para Buenos Aires. Então, quer dizer, peguei e fiquei em umas coisas bem pitorescas, e bem do que é a nossa culinária. Está tão perto, né? E a gente tem que sempre trocar informações. Conversei com vários chefes lá. Então, nós estamos fazendo uma outra situação que vai ter novas no nosso cardápio agora, que vai entrar. Novas sensações. E tem que ter novidades. Sensações latinas. As novidades são constantes. Esse é um dos segredos do sucesso do Baby? Sempre mudar? Sempre alterar? Sempre mexer? Tem que ser sempre assim hoje? Dimi, tem uma coisa que eu planto, e nós conversamos muito com meus irmãos, é isso. É você estar sempre inovando. E quando você inova, você vai buscando. Mas a gastronomia te permite isso. Você buscar novos elementos para fazer um belo prato, uma boa alimentação. Hoje eu estou focando muito o restaurante Baby Beef, porque é o grande responsável pela noite, pelos 20 anos de festa, com toda a equipe que você tem. Mas o que a gente pode esperar do restaurante para os próximos 5 anos? Quais são os projetos de vocês? Além de estar sempre mudando, mudando, mudando o cardápio, enfim, além disso. O Baby Beef hoje, daqui 5 anos que eu posso projetar para você. É buscar novos objetivos, buscar os objetivos novos, alcançar outras, umas outras coisas diferentes. E sempre estar dentro de uma gastronomia realmente apartada. Só para a gente finalizar o bate-papo com o Luiz Américo, esse evento também tem o cunho assistencial. Sim. E é algo que vocês sempre fizeram e sempre vão fazer. A gente tem que falar sobre isso, né? O ABC é esse carinho que vocês têm com as entidades do ABC. Hoje eu digo isso, você me conhece, sabe disso. Eu agradeço a ABCC, a Rede Feminina, que está sempre conosco. Isso é uma parte deles, mas é uma coisa que, é aquele negócio, quando você faz no coração, tem isso que é o que traz. Eu acho que o segredo também é de mim, é esse lado, é buscar isso, né? Obrigado, meu amigo. Obrigado pelo carinho. Para aguentar a gente, né? Às vezes na madrugada, eu como amigo e jornalista empresário com o Luiz junto. E com o Clique também te agradece a esses 15 anos de parceria. E há 15 anos o seu Clique no Clique, 15 anos eu vou lá encher as paciências do Luiz. Obrigado pelo carinho. Parabéns. Que vê o mais 20 e mais 20 e mais 20 do Baby Jardim. Se Deus quiser e sempre conto com vocês. Obrigado, meu Luiz Américo. Festa, 20 anos. Até o próximo show. Até o próximo. Já tem outro já? Está aqui na agulha já. Opa! Muito bom. A gente gosta. Muito legal. Vamos deixar o Daniel cantar um pouquinho? Choro, Daniel. e é hoje aqui no Espaço em 20 Anos, o Baby Jardim. Meu amor é mais que uma paixão O que eu fiz pra você Não me deixe E assim eu não... Olá, sou o Ícara Cardoso, presidente do Grupo Alca, o maior revendedor de imóveis de lano do Brasil. Do Grupo Alca, são mais de 350 profissionais preparados para realizar o seu sonho, fazer toda a consultoria e atender exatamente as suas necessidades. Aqui, você rastreia todas as etapas do projeto através de um painel online do cliente. Entregamos em apenas 32 dias corridos e mais um ano de garantia estendida. Venha nos visitar em uma de nossas 5 lojas. O que conecta você aos seus desafios? O que transforma seus projetos? Você sabe que pode ir além. Seja qual for seu desafio, nós temos a solução. Cloud Computing Local Web, a partir de 2 centavos a hora. Local Web, conectados com seus desafios. Olá, sou o Ícara Cardoso, presidente do Grupo Alca, maior revendedor de imóveis de lano do Brasil. Do Grupo Alca, são mais de 350 profissionais preparados para realizar o seu sonho, fazer toda a consultoria e atender exatamente as suas necessidades. Aqui, você rastreia todas as etapas do projeto através de um painel online do cliente. Entregamos em apenas 32 dias corridos e mais um ano de garantia estendida. Venha nos visitar em uma de nossas 5 lojas. Deixe o ogro em casa. Você ajuda o trânsito, evita multas e ganha desconto no seguro. Zero ponto na carteira. 7% de desconto no seguro. Uma campanha do Porto Seguro Alto por um trânsito mais gentil. Aquele ali não é seu pai? Não, claro que não. E hoje o programa em Santo André, a gente acompanha a quarta edição do Construindo o Grande ABC, evento muito bacana da Siga ABC, evento importante, na verdade, onde reúne anualmente esse mercado todo da região para debater assuntos sobre habitação, sobre mobilidade urbana. E ao meu lado, o Henrique Sotérica, o diretor de marketing aqui da Siga ABC, associação dos construtores do Grande ABC. Meu querido Henrique, bom dia. E é justamente ao começo da nossa conversa, junto com o nosso público, é falar da importância desse evento, de que forma que isso mexe com a cadeia produtiva das construtores e do mercado imobiliário. Admir, mais uma vez, um prazer estar aqui com o Clique Noite TV+, representando a Siga ABC. Esse evento é um evento que, na verdade, ele é o principal evento do mercado imobiliário aqui na nossa região. Um evento que vem por muito tempo já sendo desenvolvido pela Siga ABC, junto com o pessoal da Market Sim. Um evento importante que ele está mexendo com toda a cadeia produtiva e toda a cadeia da construção civil. Aqui a gente tem grandes incorporadores, grandes construtores, grandes imobiliárias. E, principalmente, esse ano, que foi uma novidade que a gente conseguiu trazer para esse ano, que foi a valorização do profissional de venda. Então, toda a segunda parte desse dia vai ser dedicada principalmente para a questão da venda, para o profissional de venda, para o corretor. Corretor, isso quer dizer, vai ser feito um trabalho de motivação, de valorização para esse pessoal, para sair daqui com aquele pique todo, para continuar fazendo, exercendo uma função de enorme, de fundamental importância para o mercado de venda. Exatamente. Principalmente, no que diz respeito, na venda. Os construtores sempre vieram cobrando profissionais mais qualificados, bem treinados. e a gente sempre exigiu isso das imobiliárias, o construtor, de uma maneira geral. Então, ninguém melhor do que a gente mesmo para poder oferecer isso e dar um primeiro passo. A ideia foi essa. A gente vai ter grandes nomes palestrando na segunda fase do evento. Claudio Zini, que é um cara, o presidente da Pormade, um cara especialista em RH, desenvolve um trabalho excepcional, além de outros nomes. Números prêmios, né? A Pormade ganha prêmio de uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil, uma das melhores empresas que fazem um trabalho muito interessante no Departamento de Recursos Humanos. Dizem que ele gosta muito, inclusive isso, o próprio Henrique citou no começo aqui do evento, para nós, os bastidores, que ele gosta muito de gente. Esse é o... O Zini, ele tem um apelo muito forte nessa questão do RH. É um cara que gosta muito. Tive a oportunidade de ir lá conhecer a Pormade. É um dos nossos patrocinadores hoje aqui. E ele desenvolve um trabalho realmente excepcional lá. Fora isso, Edmir, queria falar um pouquinho, se você me permitir, do Salão Imobiliário, que a gente está retomando com a associação. O Salão, a gente pretende colocar ele aí na rua a partir do primeiro trimestre do ano que vem, já começando as vendas para os construtores, imobiliários e tudo mais. Um projeto super legal, num momento excepcional, que a gente está numa retomada da economia, numa retomada do crescimento, na retomada de vendas. Então o Salão vem aí para meados de março do ano que vem. Vai ser realmente o evento... Um grande Salão, um super Salão de Imóvel do ABC. Vai ser o melhor Salão de Imóveis que o ABC já teve a oportunidade de ver. Já tem local? Já tem local, Westley Chieta, já estamos fechados com o... Westley Chieta, legal, legal. O Westley tem um apelo muito forte, porque ele está bem no coração ali do grande ABC, né? Ele tem a saída para Santo André, tem a saída para São Bernardo, está muito próximo de São Caetano. Pega a pessoa que está de passagem pelo ABC, o cara que está descendo para o litoral, ele passa ali e vai poder ver esse mega stand que a gente pretende fazer lá. Mas vai ser um evento para as empresas da região? Empresas da região, vamos focar... População em geral, São Paulo, moradores do ABC, enfim? Sim, sim. Mas as empresas são do ABC, as construtoras, enfim? Vamos focar nas construtoras do ABC, que é o que a gente representa aqui na Siga, né? Vamos focar, sim, nas construtoras do ABC, vamos dar oportunidade até para a gente conseguir cuidar um pouco mais dos nossos estoques e levar alguma coisa diferente para o nosso comprador. A gente imagina que as construtoras têm um pouco de estoque aí, tem empreendimentos sendo lançados, sendo construídos, enfim, imóveis usados também, então, com preço bom. Preço bom. Nós vamos ter lá muita oferta com preço bom. Não vai adiantar fazer um feirão se a gente não tiver um diferencial. Isso é importante a gente falar. Exatamente. Quem for lá vai conferir e vai ver realmente ofertas de verdade. Não é aquela coisa de aumentar o preço para dar um desconto, para... Não, não. A ideia... Isso daí, hoje em dia, a gente tem muito acesso à informação, o comprador de imóvel, ele pesquisa muito. O processo de compra do imóvel, ele já é muito mais demorado do que era antigamente, então, a pessoa, ela está realmente esperando para chegar naquele preço. Ninguém toma uma decisão de comprar um bem comum imóvel de uma hora para a outra. Então, ele vai pesquisar, ele já vem de um processo de pesquisa e quando ele chegar lá, ele vai ver que realmente ele vai encontrar o melhor preço, que é o que as construtoras estão dispondo a fazer. Obrigado pelo carinho. Henrique Soteri, a gente continua hoje aqui em Santo André, quarta edição do Construindo o Grande ABC. Kennedy, a primeira boutique de pães e doces do ABC. A qualidade de sempre, por um preço que cabe no seu bolso. Não deixe de conhecer. Saboreie também nossas deliciosas pizzas, além dos conhecidos pães, bolos, doces, lanches e pratos rápidos. Kennedy, tradição e qualidade desde 1977. Olá, sou o Ícara Cardoso, presidente do Grupo Alca, maior revendedor de imóveis de lano do Brasil. Do Grupo Alca, são mais de 350 profissionais preparados para realizar o seu sonho, fazer toda a consultoria e atender exatamente as suas necessidades. Aqui, você rastreia todas as etapas do projeto através de um painel online do cliente. Entregamos em apenas 32 dias corridos e mais um ano de garantia estendida. Venha nos visitar em uma de nossas 5 lojas. Deixe o ogro em casa. Você ajuda o trânsito, evita multas e ganha desconto no seguro. Zero ponto na carteira. 7% de desconto no seguro. Uma campanha do Porto Seguro Alto por um trânsito mais gentil. Que ele não é seu pai? Não, claro que não. Olá, sou o Ícara Cardoso, presidente do Grupo Alca, maior revendedor de imóveis de lano do Brasil. Do Grupo Alca, são mais de 350 profissionais preparados para realizar o seu sonho, fazer toda a consultoria e atender exatamente as suas necessidades. Aqui, você rastreia todas as etapas do projeto através de um painel online do cliente. Entregamos em apenas 32 dias corridos e mais um ano de garantia estendida. Venha nos visitar em uma de nossas 5 lojas. e mais um ano de garantia estendida. E aí Clique Noite, hoje é aqui em São Caetano, na Máxima Revescimentos. Um evento incrível, junto com a Decor Trials Workshop, mostrando a tendência. Muitos especificadores, os melhores, que são aqui hoje do OBC. E ao meu lado a Viviane, que é de área de interiores, a cara é arquiteta, essa dupla é infalível. Essas duas moças lindas, elas são impossíveis os bastidores. É ficar com elas e dar risada o tempo inteiro. Quero um beijo. É sempre bom beijar a mulher bonita para dar sorte. Você sabe que a coisa tem que ser por essa linha. Ainda mais que a gente ganha de volta. Ainda mais agora solteira, a gente tem que aproveitar. Isso, você não contou para nós. Não, não, deixa quieto. Vamos falar de assunto sério, vamos dar assunto. O assunto pesou. Tá bom, tá bom. O que vocês acharam da exposição do workshop da Decor Trials? É, sensacional. Nós já somos fãs dessa marca há um bom tempo, né? Então, sempre que temos oportunidade, especificamos em nossos projetos. Então, 100% dos nossos projetos, acreditamos que 90% nós utilizamos Decor Trials, sim. Bastante, né? Bastante. Muito, muito. Somos fãs mesmo. Então, até pela... Tem produtos bem inusitados, né? Eles usam em formatos, eles usam em cores, eles têm tonalidades. Por exemplo, rosa bebê, né? São cores que dificilmente a gente acha, encontra em outras marcas, em outros produtos. E dentro de um projeto, isso fica fantástico, né? Exatamente. São infinitas possibilidades, né? Às vezes, o que a gente imagina, a gente acaba concretizando. E uma coisa que chamou bastante atenção, acredito que agora na última coleção, foi a coleção da Calu, né? Que veio com muitas cores fortes, quentes, na questão do ladril hidráulico, né? Também o forte, o geométrico. Isso, pra gente, agrega bastante coisa no projeto. A gente nota que aqui, decortados, assim como todas as outras marcas, estão expostas de uma forma muito interessante. Isso, quando você traz um cliente, isso aí é algo que é diferente de uma loja pra outra, é o que chama atenção. Exatamente. O que que acaba acontecendo? A Máxima, eu acho que tem um desses diferenciais. Além de ela ter uma gama de produtos expostos, né? Muito grande. Essa variedade é o que nos ajuda muito no momento, realmente, de especificar os produtos. Porque o cliente é diferente, ele vê o produto ao vivo e a cores, e ele vê o produto por um catálogo, por uma internet. Então, assim, isso tem nos ajudado bastante. E a própria disposição, a maneira como os produtos estão alocados na loja, é o que tem feito grande diferença. A gente tem elogiado bastante, a gente tem gostado muito. A Karen que tá fazendo aniversário agora nesses dias, 22 anos de idade, né Karen? Claro, ué. Eu queria que vocês dessem, por exemplo, justamente um exemplo de uma introdução de um produto da Decortails, um projeto de vocês que foi bem legal. O que, por exemplo, que aconteceu? Nossa, é difícil de escolher, viu? Já que vocês são tão fãs, 90% dos projetos de vocês, vocês têm a marca a agregarem, então é importante a gente... Nós que somos mais leigos no assunto, no segmento da arquitetura, da decoração e do design, para a gente entender um pouquinho de que forma que essas peças, esses revestimentos valorizam o ambiente. É, na verdade, a gente tem duas situações. Eu enrolei bem para vocês poderem pensar. É, não... Porque aqui não tem pergunta combinada. Não, não tem mesmo, né? Na verdade, acaba a Decortails nem precisa combinar alguma coisa, é uma coisa que é apaixonante mesmo. É, nós temos uma situação de que a própria criança se apaixonou pelo produto, que eram listras azuis. Sim. E um outro projeto, como a Viviane citou, que era um rosa bebê, né? Uma coisa super inusitada e a gente, realmente, é uma cor que a gente não acha em nenhum fabricante, nenhuma marca. Então foram dois projetos bem marcantes, foram esses dois, né? Principalmente quando se envolve criança, né? Grande beijo para vocês. Obrigado pelo carinho. Parem, Vivi, obrigado. Aproveitem a festa, tá bom? Obrigado. Muito obrigado. Olá, sou Ícara Cardoso, presidente do Grupo Alca, maior revendedor de imóveis do Adelano do Brasil. Do Grupo Alca são mais de 350 profissionais preparados para realizar o seu sonho, fazer toda a consultoria e atender exatamente as suas necessidades. Aqui, você rastreia todas as etapas do projeto através de um painel online do cliente. Entregamos em apenas 32 dias corridos e mais um ano de garantia estendida. Venha nos visitar em uma de nossas cinco lojas. Deixe o ogro em casa. Você ajuda o trânsito, evita multas e ganha desconto no seguro. Zero ponto na carteira. 7% de desconto no seguro. Uma campanha do Porto Seguro Alto por um trânsito mais gentil. Aquele ali não é seu pai? Não, claro que não. O que conecta você aos seus desafios? O que transforma seus projetos? Você sabe que pode ir além. Seja qual for seu desafio, nós temos a solução. Hospedagem LocalWeb. A partir de R$ 14,90 por mês. LocalWeb. Conectados com seus desafios. Olá, sou Ícara Cardoso, presidente do Grupo Alca, maior revendedor de imóveis delano do Brasil. No Grupo Alca, são mais de 350 profissionais preparados para realizar o seu sonho. Fazer toda a consultoria e atender exatamente as suas necessidades. Aqui, você rastreia todas as etapas do projeto através de um painel online do cliente. Entregamos em apenas 32 dias corridos e mais um ano de garantia estendida. Venha nos visitar em uma de nossas cinco lojas. Clique Noite na nova edição do Prêmio da Revista Decorar hoje, aqui no Prério da Apas, em São Paulo. E com muito carinho, Leonardo Batista, gestor regional de mercado da Torescina. A gente aqui ao fundo, com a marca da Torescina, vai decorar. Porque existe uma parceria já de bons anos, né Leonardo? Leonardo, boa noite, obrigado pelo carinho. Boa noite, boa noite a todos, nossos amigos. Mais uma vez, você cobrindo aqui mais esse evento, né? De tantos que já foram. Muito obrigado pela presença de vocês. Mais uma noite, né? Estamos aqui juntos com os nossos amigos, nossos especificadores. Acompanhando eles nesse trabalho, né? Que a gente acompanha essa premiação, esse reconhecimento por tudo aquilo que eles fizeram nesse ano. Então, assim, é um prazer muito grande. Nós, eu aqui representando hoje a Torescina, também dos nossos diretores, dos nossos presidentes. Estamos muito felizes com esse evento. E é bacana porque gera relacionamento dos lojistas, principalmente com os especificadores. Agregando a marca Torescina num prêmio bacana, importante como esse em São Paulo. Sim, hoje nós acreditamos muito nessa parceria com os especificadores. Nós também atuamos em muitos outros setores, né? Também da construção civil. Mas nós sabemos que os nossos designers de interior, os nossos arquitetos, eles fazem a diferença no nosso negócio. Não só por aquilo que eles contribuem, mas também por toda a ideia que é dada, toda a sugestão. Nós, principalmente nos nossos eventos que nós fazemos a fábrica, que nós convidamos aí 200, 300, 500 profissionais. Todos eles deixam a sua opinião e é eles que também ajudam, contribuem para o sucesso da Torescina. Claro que falando sempre voltado agora pro ABC, como é que está a Torescina na região? O ABC vai bem, muito bem, obrigado. Nós passamos por uma crise que não tem como negar. Mas eu acredito que pelas alternativas que nós temos colocado hoje como ações em loja, a questão do próprio relacionamento com os nossos especificadores, com as construtoras que já são parceiras nossas de muitos anos, a gente consegue extrair o máximo de cada uma dessas parcerias e a gente consegue ter um resultado muito bom. Não igual ao que nós tínhamos de dois, três anos e tal, mas assim, todas as lojas fechando no azul, graças ao bom Deus. Muito bom. E olha que é um ano desafiador, hein? É, é um ano desafiador até pela quantidade de lojas de outras marcas que nós íamos fechar. Hoje nós permanecemos com todas as nossas lojas no ABC, então isso é a maior prova de que o negócio continua bem. Vocês acabaram de receber o prêmio Top Immobile, a gente está falando em prêmio aqui da revista Decorara, onde inclusive a Toda Skin é patrocinadora master. O que é esse prêmio, o Top Immobile? Como é que foi? A importância dele é a questão de reconhecimento da marca. Quando se fala em marca Toda Skin, imóveis planejados, é o top of mind aí do que vem à mente do nosso consumidor. Então esse prêmio veio como um reconhecimento da marca. Mais um. Mais um. A gente fica muito feliz porque é uma marca com todos esses anos de existência, continua mantendo isso fixo na cabeça do consumidor. E apesar de tudo, vocês lançaram, tiveram mais um lançamento, o Maldex Ciclo. É mais uma linha? É mais um produto que compõe a nossa linha, né? É mais um produto. Além dele, nós temos outros padrões diversos, cores diferentes, puxadores, toda uma série de acessórios que contribuem ainda mais para elevar o nível da marca. Então isso tem dado muito resultado. Nós temos um ambiente aqui, né? Que também já tem parte da nossa novidade também, com uma parceria com a LG. Que foi, é o primeiro evento, né? Que nós temos uma parceria com uma outra marca no mesmo ambiente. Foi muito, está sendo muito legal. Foi incrível o ambiente, hein? Tem uma imagem aí que a gente está mostrando agora para o nosso público. Muito bacana. Muito legal. Muito fascicado. Muito legal. É o que já está vindo para as nossas lojas. Estamos no momento de mudança de showroom. E o pessoal agora vai deitar e rolar em cima dessas novidades que a gente já está mostrando também para os especificadores que estão aqui. Quer dizer que já vem mudança de showroom em todas as lojas agora para 2017. Sim, sim. Todas elas estão mudando. Teremos mais lançamentos agora no mês de novo. Deixa eu perguntar. Então vem novos lançamentos. Novos lançamentos. É claro que é novo, né? Vem lançamentos aí, então. Sim. Teremos complementos da marca, da nossa coleção atual, que cada vez mais vão somando ao showroom da nossa loja. Então é mais um motivo para a gente trazer, continuar com esse relacionamento, não só com os nossos clientes finais, né? Os clientes de ponta, mas também com os especificadores visitando nossas lojas. Bacana. A Gatora, sim, tem uma campanha muito forte com os especificadores de viagens técnicas para conhecer cultura, conhecer outros lugares. Como é que está isso? Sim, hoje nós temos o nosso programa de relacionamento que é o Lavo Eu, né? Onde manda nossos profissionais para lugares diversos no mundo, né? Exatamente para que seja uma experiência que ele leve para o resto da vida. Talvez seria muito fácil dar um carro, dar um apartamento, não sei o que, mas é algo que de repente ele precisa se desprover daquilo, vender por algum motivo. Agora a viagem não. A viagem é para sempre, são experiências que são únicas. Então, esse tour que nós temos, né? Esse experience, né? É exatamente para marcar isso. Os especificadores têm gostado bastante. O que é interessante é que nos últimos cinco anos nós temos uma crescente. Então, isso prova que o especificador, ele está pontuando mais na Tour Screening e está sendo um sucesso. Assim como esse trabalho que vocês fazem de levar ao pessoal, né? Para conhecer os especificadores, para conhecer todo o processo fabril de vocês, que é algo diferenciado, realmente de uma qualidade única. Sim, é verdade. Esse que é o outro evento que nós fazemos, né? O pessoal vai para a fábrica chamado Tour Tour de Screening. Os profissionais, eles voltam maravilhados. Normalmente os comentários são, eu não sabia que vocês tinham uma estrutura daquele tamanho, até por ser uma das maiores da América Latina, nós não sabíamos que aquele mundo de parque fabril que vocês têm, todo o trabalho que tem em relação à ecologia, né? Todo o comentário que a gente tem em cima de tudo que é reaproveitado. Então, o pessoal volta maravilhado. E isso é mais uma porção, é mais uma fração de tudo aquilo que a gente faz pelo especificador para que ele continue sempre presente com a gente, acreditando nos nossos valores e dizendo que o nosso produto é bom. É bom. Então, muitas novidades para 2017 da Tour de Screening, hein? Vocês não podem perder. Tenho certeza que um melhor que o outro. Obrigado pelo carinho. Léo, parabéns por apoiar o prêmio, tá bom? Obrigado. Sucesso, obrigado. Agradeço, obrigado.